Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Música Dirigentes Orientador de linha de frente Valter de Oliveira Coreógrafos Dori Almeida e Gilson Almeida Dori Conceição Perdão Tema O Checkmate Mó Dori Conceição Baliza Perenino Vitória Lima Baliza masculino Daniel Santos Repertório Entrada Bom decreance E flash express E resiliência A arte da vida Agradecimentos A Deus em primeiro lugar A Prefeitura Municipal de Brajões Ao Prefeito Sandro e ao Vice Mário Silva A Secretaria Municipal de Educação de Brajões A Comunidade do Pobo Alto do quilômetro 100 Histórico A PONCEB Nós somos frutos de um sonho A realização de um trabalho árduo e afincoso Nossa trajetória é marcada por longos desafios Mas nunca nos rendemos frente às adversidades O que teciam críticas contrárias Hoje se rendem à nossa caminhada Não chegamos até aqui sozinhos Contudo, nosso bicampeonato se deve a um grande propósito Não nos pergunte se somos capazes Dá-nos a missão e nós a realizaremos Somos filhos do agreste Guerreiros da tribo do frio E arraigados do planalto do centro-sul Vão seripanos de nascimento Assir de sobrenome E campeões por merecimento Somos o coro de uma comunidade Que ecoa aos quatro cantos deste território Sua luta por um Brasil melhor E a natureza protegida Muito prazer Somos o CEB Somos o Brasil Somos a resistência Viva a vida Viva a música O CEB É Gilamento Isso Em É No Em nosso desistir, o da esperança, o povo vai ser O povo vai ser, o povo vai ser Obrigado. 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 Tchau. 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 Tchau.